Olá, hoje eu irei mostrar para vocês três possibilidades que a gente pode apoiar a espada no nosso corpo enquanto a gente dança, certo? Então, eu vou chamar a professora Thais para fazer junto com a gente. Obrigada, Tha. Primeiro, a gente vai apoiar no dorso da mão. Então, eu vou pedir para vocês pegarem a sua mão direita e elevar o dedão e o dedinho. Colocar no seu ponto, na espada de equilíbrio. E aí, você tem que ir pegando aonde que você tem que pôr a sua mão até você achar o seu equilíbrio da espada, tudo bem? Então, mãozinha está lá. Eu posso girar fazendo isso, eu posso ondular ou eu posso ficar parada. Então, a gente vai tentar girar, combinado? Eleva o outro braço em cima da cabeça, dá um giro para mim. Respira, bem tranquilo, bem lentinho. Lembra da postura. Agora, ondula para mim. Então, a gente vai fazer a ondulação até completar a volta. Sete, oito e um e dois e três e quatro e cinco e seis. Chegou no sete. Respira, abaixou no oito. Certo? Tranquilo o primeiro ponto? Então, Liz, a minha mão dominante é a esquerda. Então, você vai pegar a sua esquerda, fazer com a sua esquerda e elevar o outro braço. Se você quiser treinar com as duas mãos, é melhor. Tudo que a gente treina para a direita, a gente treina para a esquerda, sim? Então, vamos já para o outro lado. Sete, oito. Com calma. Dois, três, quatro, cinco. Cheguei. Sete, oito. Tranquilo? Muito bem. Então, agora a gente vai para o segundo ponto de apoio, sim? Eu vou mudar a espada. Vou elevar o meu joelho direito na linha do meu quadrinho. Então, eu preciso ter domínio do meu eixo do corpo, sim? E apoio o meu ponto da espada no meu joelho. Posso fazer movimentos com os braços. Abre o bracinho em segunda posição. Movimento da serpente. Você pode levar os braços unidos acima da cabeça. Volta a segunda. Desce o bracinho. Pisa a frente do seu corpo e retorna. Tranquilo isso? A outra perninha agora, esquerda. Então, segurou, elevou o seu joelho. Colocou a espada. Respira. Abre o braço em segunda. Movimento da serpente. Movimento as mãozinhas. Cotovelo, ombro. Eleva o braço acima da cabeça. Retornou a segunda. Passou por baixo. Transferiu o peso à frente. E retornou. Tranquilo, então, esse ponto? Então, a gente já fez na mão. Apoiou no joelho. E agora, o mais legal, que normalmente o público gosta mais de ver, é quando a bailarina ou o bailarino apoia a espada na cabeça. Então, você precisa saber aonde é o seu apoio na sua espada. Achou ele? Coloca na sua cabeça. Treina. Caminha na sua casa. Abre o braço em segunda. Posso fazer vários movimentos com ele, tudo bem? Então, vamos supor, quero ondulação. E um, e dois, e três. Oito para cima, então. Esquerda, sobe. Direita. Esquerda. Direita. Peça o braço. A gente pode fazer deslocamentos. A gente pode fazer vibração. A gente pode fazer batidas. Sim? Toda a família dos sinuosos. Se vocês quiserem depois, coloca aqui embaixo. Curte, comenta, fala. Quero mais ideias para dançar com a espada. Sim? Eu quero só que vocês pensem que eu preciso estar com uma postura impecável. Braço em segunda, alonga o seu corpo. Alonga. Contraia o seu umbigo. Lava as costas. Contraia o seu abdômen. Crace o corpo. Levanta. Abre. Na frente, leva o braço. Volta. Abre em segunda. Desce. Eu preciso ficar com uma postura impecável para dançar com a espada. Ela não pode ficar balançando. Sim? Não quer dizer que eu estou dura, tensa, parecendo o robô. Eu sim, tenho mobilidade para movimentar o tronco, sim. A cabeça sim, se eu quiser. Eu preciso do teu domínio dela em cima da minha cabeça. Combinado? Então, agora a gente fez... A gente fez uma pequena sequência usando esses três pontos de apoio. Em seguida, então, segue a nossa sequência coreográfica. Um beijo. Tchau. Obrigada, tá? Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.